O Centro Histórico de Cuiabá foi palco de mais uma edição do projeto Rua do Rasqueado. Por lá passaram muitos nomes da música matogrossense. A Praça Caetano Albuquerque fica no calçadão da Galdino Pimentel, localizado no Centro Histórico de Cuiabá. E é famoso pelo comércio na região. Na quinta-feira, a correria rotineira desse local foi substituída pelo Rasqueado Cuiabá. O projeto tem 24 anos que acontece, alternadamente, porque nós não temos um calendário cultural nesse estado nem no município. Mas tem 24 anos. Hoje nós vamos fazer só uma celebração, porque o dinheiro saiu, além de não sair tudo, saiu atrasado e já está no final do ano. E o projeto é para a época de seca. É para o meio de maio, junho, julho e agosto. É a época que não chove em Cuiabá. Agora não, mas nós vamos fazer isso para dar de presente o pessoal aqui. A gente está um pouco se sentindo que está muito triste, como os nós dizem que estão falando aí. Entendeu? Então é isso. O que muita gente não sabe é que o Rasqueado por ali não é nenhuma novidade. Esse círculo aí no meio nada mais é que uma pista de dança feita especialmente para os ritmos regionais. Tem espaço até para a plateia. Antes, quando nós começamos, era aqui na Campo Grande, esquina com a Ricardo Franco, aqui na próxima esquina do Calçadão. Mas aí, quando o Dando de Oliveira pediu para consertar essa praça, que era mais estacionamento, tinha o Banerj aqui do lado. Então ele pediu, falou assim, faça uma praça lá bem representativa. Aí ele pegou e lembrou que vestia a rua do Rasqueado lá, né? Ele pegou e falou, bom, eu vou fazer em cima da cultura. Como que é a cultura? Quem dança Rasqueado precisa de um lugar para dançar. E quem sapeia, né? Quem olha, precisa de um lugar para espiar. Então ele botou o parapeito, como você vê aí, o parapeito, né? E a pista aqui para dançar. E automaticamente, a partir de 2004, eu vim para cá, com o projeto para cá. Esse projeto tem mais de 20 anos, mas os músicos precisam de incentivos para colocá-lo em prática anualmente. A praça está ali, pronta para receber os ritmos. E mesmo um pouco tímida para puxar a dança, a população, que se tornou plateia, curtiu o som e aprovou a rua do Rasqueado. Muito bom, muito bom. Muito boa a festa. Gostei. Um evento típico. Um evento autenticamente cuiabano. E feito por um matogrossense, cacerente e cuiabano também, né? Que é o guaco, antigo amigo nosso. Eu acho que o mundo hoje tem que procurar viver os seus valores, a sua cultura, a sua tradição. Porque é o único patrimônio cultural que o ser humano carrega, o único tesouro consigo para qualquer lugar. É a sua cultura, a sua tradição e a sua raiz. Minha linda, meu amor, meu desejo, meu cabelo. O meu cheiro, sem louvor, só banheira, só banheira, só banheira. É a sua cultura. É a sua cultura. É a sua cultura.